No vídeo de hoje eu vou te dar 10 dicas essenciais pra você estar jogando Starfield. E a primeira dica é como liberar e utilizar aqui ó, o Jetpack né, a mochila a propulsor que vai te ajudar muito na sua gameplay, na sua movimentação. Pra liberar essa mochila você precisa vir aqui ó, na aba de habilidades e na aba de técnico e liberar essa skill aqui, de treinamento de mochila propulsora. Liberando essa skill no seu nível 1 mesmo, você já tem acesso a sua mochila propulsora que vai te ajudar muito aqui no jogo. Sem essa skill você pode até ter essa mochila, mas você não consegue ó, utilizar o propulsor e isso é muito bom porque economiza bastante ali ó, a estamina e o oxigênio né, no caso do seu personagem. Então vai lá e desbloqueia essa skill que vai te ajudar muito na sua exploração e na sua gameplay. Agora que você já sabe como liberar o seu Jetpack, eu vou te ensinar como esconder aqui ó, a sua mochila e também todo o seu traje de forma automática toda vez que você chegar aqui em algum centro ou cidade dentro de Starfield. Pra isso basta você vir aqui e acessar o seu inventário, vir na opção aqui ó, de traje espacial e lá embaixo vai ter uma opção de ocultar traje espacial em colônias. No computador aqui é a letra T. Apertando aqui ó, pronto, já tá feito de forma automática o seu traje vai ficar invisível todas as vezes que você chegar em alguma colônia ou cidade. Dá uma olhada no console qual é o botão pra ativar essa opção, mas ela vai estar aqui ó, no mesmo lugar. E com essa opção ativa aí que vai mostrar somente a vestimenta aqui ó, que o seu personagem tá utilizando. Eu no caso só tenho essa aqui porque as outras eu já vendi pra fazer minha grana. E aí toda vez que você chegar aqui ó, num planeta habitável com colônias ou cidades você vai aparecer somente com a sua vestimenta e o seu traje vai ficar oculto. Essa opção aqui é muito da hora. E a terceira dica é referente a transferência rápida de itens. Aqui em Starfield você pode coletar muitos itens, fazendo com que o seu personagem fique bem pesado. E quanto mais pesado, mais o O2 ele gasta e vai carregar a barrinha de CO2. Carregando essa barra você vai começar a tomar dano no seu personagem. E pra resolver isso aqui, você pode transferir esses itens de forma automática e a distância pra sua nave. Acessando aqui o menu, você vem aqui em sua nave. E depois no canto inferior direito tem compartimento de carga. Aqui no PC, no botão F, no console, você vai achar aí o botão que você vai apertar. Apertando aqui você vai vir pro estoque aqui, pro inventário da sua nave. Chegando no inventário da sua nave, basta você achar aqui a opção de inventário, que no PC é a letra Q. E você vai acessar o seu inventário. Agora basta você ir em qualquer item que você queira mandar pra nave e apertar em depositar. E aqui no PC é a letra E. Fazendo isso, você pode depositar tudo de forma automática, tudo pra nave e você vai ficar muito mais leve. Então toda vez que você estiver minerando, coletando bastante recurso, visite ali e fique um pouco próximo da sua nave, tem uma certa distância que você consegue enviar esses itens e descarrega tudo lá pra sua nave. Assim você vai se manter muito mais leve e vai gastar muito menos o O2 aí pra você tá correndo e explorando no jogo. A quarta dica e muito importante é referente aos seus companheiros aqui, a sua tripulação. O Vasco, que é esse robô, você consegue ir logo no início do game. E a questão é, sempre leve um acompanhante aqui, um companheiro junto com você quando você for fazer alguma missão ou alguma exploração. Porque você pode transferir itens pra Egg também. O Vasco aqui, Egg tá aqui na minha tripulação. E se eu conversar com ele, eu posso pedir aqui na segunda opção pra que Egg me acompanhe. Fazendo isso pra onde eu for aqui, o Vasco vai vir atrás ou qualquer outro tripulante, você tem essa opção também. E ele vem junto com você nas missões e nas explorações. Além disso, você pode vir aqui, conversar com ele e vir na primeira opção aqui, vamos trocar equipamentos. E aqui no inventário, no caso do Vasco, do robô, a gente pode acessar aqui na letra Q, no caso no computador, o nosso inventário. E assim como a nave, a gente pode selecionar alguns itens aqui e tá transferindo tudo pro inventário dele. Isso é muito bom porque às vezes a nave tá muito longe e você não consegue transferir pra lá. Mas se o Vasco tiver ali perto de você ou qualquer outro tripulante sendo o seu companheiro, você pode transferir vários itens pra Egg e deixar aqui o seu peso bem mais baixo. Então sempre que possível, tem aqui o seu companheiro ou alguém da sua tripulação te acompanhando em todas as suas aventuras e explorações aqui em Starfield. E a hora que você ficar de saco cheio deles te seguindo, você pode vir aqui conversar com eles, pedir pra eles esperarem um pouco. No caso eles vão ficar no local que vocês deixarem, no caso que eu coloquei pra eles esperarem um pouco, ele não vai me seguir mais e ele vai ficando ali. Caso você queira invadir algum local sem ajuda ou sem que essa tripulação entre o seu companheiro, você pode pedir pra ele esperar. Ou se não, você pode falar pra ele também voltar pro seu posto lá na sua nave. Clicando nessa opção, ó, você já pode voltar no seu posto, ele vai voltar a trabalhar lá na sua nave e vai parar de seguir, ó. Ele vai voltar pra nave e não vai mais me acompanhar. A quinta dica é, utilize o menu rápido no jogo. Aqui no computador, na letra Q, a gente tem acesso a esse menu rápido que você pode colocar armas, itens de cura e também outros itens, como granada e tudo mais. Esse menu rápido, ele ajuda muito, porque você pode sacar aqui, ó, de forma muito rápida outras armas, ó. E você vai trocando os itens e também você pode colocar itens de cura aqui, que você aperta um botão só e o personagem já vai curar. E pra configurar isso, você vem aqui, ó, no seu inventário e eu vou mostrar aqui pra vocês, por exemplo, com as armas. Você seleciona a arma que você quer colocar no seu menu rápido e você vai em favorito. Aqui no computador é a letra B. Clicando no favorito, é só você escolher o slot que você quer. Vou colocar aqui, ó, no 4. Vou pegar aqui, ó, outra arma. Vou clicar aqui em favorito também e vou colocar, por exemplo, ela no 5. E você pode fazer isso com outros itens também aqui no jogo. Por exemplo, com itens de cura ou até mesmo alguns itens aqui, ó, de comer que vai dar um bônus pra você. Por exemplo, aqui, ó, esse frango embalado. Eu posso vir aqui e favoritar ele no 0, por exemplo. E agora você pode simplesmente apertar 0 aqui, ó, e ele vai comer ou trocar de arma nos outros botões que você assinalou. Também você tem a opção de abrir o menu rápido e só clicar na arma que você quer, ó, de forma bem rápida e você já tem certeza do item que você tá selecionando. Essa opção é bem útil e vai deixar a sua gameplay muito mais rápida e muito mais fluida. Então, ó, utilizem bastante esse menu rápido que vai ajudar muito. A sexta dica é como pegar missões secundárias e até mesmo missões secretas indo aqui, ó, nas cidades e estações espaciais e colônias que você venha a descobrir. Gente, quando vocês verem algum NPC assim e ele tiver escrito aqui, ó, apenas civil em seu nome, quer dizer que se você falar com ele, ele vai dar uma fala simples e acabou. Porém, tem alguns outros NPCs que ele tem um nome, não vai estar escrito como civil. Por exemplo, esse NPC aqui dentro dessa loja, ó, você falando com ele, ele vai te dar uma missão. Então, toda vez que você vê um NPC que tem um nome assim, ó, e não tá escrito somente civil, converse com ele que ele vai te dar uma missão. Muitas dessas missões, às vezes, são bem tranquilas e tem uma recompensa bem bacana. E muitas delas guardam vários segredos aqui, ó, dentro desse universo de Starfield. Então, gente, explore bastante, olhe todos os NPCs assim, ó, da cidade e saia conversando com todo mundo que não tá escrito civil na cabeça dele ali, beleza? Essa é uma dica bem top. A sétima dica é pra galera que, assim como eu, fica perdido em algumas missões. Você pega a missão, mostra aquele ícone azulzinho mostrando a localização que você tem que ir, mas você não consegue encontrar. Se você utilizar, gente, o seu scanner, ele vai mostrar através de algumas setas o caminho que você tem que fazer pra você chegar nessa localização. Eu já me perdi, por exemplo, aqui em Nova Atlântida, no Poço, onde lá tem várias escadas escondidas pra você tá subindo e tá localizando o seu NPC. E basta você vir aqui, ó, na sua lista de missões e escolher a missão desejada, clicar nela até esse quadradinho azul aqui ficar ao lado e você já vai ter aqui, ó, no seu scanner o caminho que você tem que percorrer pra chegar no seu NPC e concluir essa missão. Isso aqui me ajudou muito dentro do jogo. A oitava dica é como viajar aqui, ó, com a sua nave sem precisar estar acessando um mapa aí da galáxia. Se você apertar o botão de scanner da sua nave, ela vai fazer uma varredura e vai mostrar pra você tudo que tá próximo. Aqui, ó, as naves, os pontos de interesse e ela também vai mostrar alguns planetas e sistemas próximos. Por exemplo, aqui, ó, tem esses três planetas que fazem parte aqui desse sistema, que é o Kurtz, o Bondar e o Gargarian. Achando esses sistemas, é só você apontar pra eles, você seleciona eles com a letra E aqui no computador e vai aparecer ali, ó, viajar. Segurando o R, ele vai fazer a dobra e vai pra esse sistema. Isso ajuda bastante porque depois que você decora aí os planetas que tem aqui nesse sistema, você não precisa ficar vindo aqui, ó, minimizar pra poder ver o sistema inteiro e ver pra qual planeta você quer ir e o que tem nele. Então, utilizem bastante essa mecânica porque vai ajudar bastante. É só você acessar o scanner aqui, ó, achar o planeta, seleciona ele e apertar aqui, ó, em viajar. Fácil, fácil. A nona dica é uma dica muito top, que é como minerar de uma forma muito mais rápida. Aqui, ó, tem dois minérios de ferro na minha frente. Pra você minerar de forma normal, é assim. É demorado até o negócio estourar aqui e te dar o recurso. Mas tem uma outra opção. Aqui no computador, com o botão direito do mouse, a nossa mira aqui, se você segurar, ó, ela tem um movimento aí, ó. Percebe que a mira vai ficar fechada. E aí, quando você atira pra você minerar, olha só o que acontece. É muito rápido, gente. A diferença é gigantesca. Fazendo isso, você vai minerar muito mais rápido. Olha só, ali na frente, ó, tem mais um. Aqui é da maneira convencional, ó. Você atira assim, demora pra caramba. Beleza. Aqui, ó, tem mais outros dois. Olha só a diferença. É muito, mas muito rápido mesmo. Você pega a mira, ele vai concentrar a mira, concentra também a energia. Você aperta e já era. Você vai minerar muito rápido. Essa dica, ela é sensacional. Pro pessoal do console, é só você achar aí qual botão que você fecha ali a mira, ó. E aí você vai sair minerando assim, de uma forma muito mais rápida. Vale lembrar também que você utilizando essa maneira pra você extrair, a duração da arma aqui, que é de 100, vai cair muito mais rápido essa duração. Que é como se você estivesse utilizando a força total aqui do seu extrator de minério. Já a outra forma, né, que é a forma sem você ativar a força total, ela demora mais, é um pouco mais lento aí pra você tá gastando esse 100. Mas isso aí também recupera, então é tranquilo, é rapidinho. E a décima dica aqui, não menos importante, é a dica de movimentação, gente. De vez vocês ficarem aí, ó, correndo pelo planeta, gastando muito a dois, quando você estiver muito carregado principalmente, utilize o seu jetpack. Suponha que vocês já tenham liberado aí o jetpack com a outra dica que eu dei. Então toda vez que você for andar pelo planeta, dê pequenos saltos e utilize de forma bem lenta, bem devagar, alguns pulsos com o seu jetpack. Assim você vai conseguir ir muito mais longe e sem gastar ali, ó, o seu O2, mesmo que você esteja muito pesado. Eu tô aqui em um planeta que não tem gravidade. Mas nos planetas que tem também gravidade ou tem pouca gravidade, você consegue utilizar essa maneira aqui, ó, também de movimentação, isso aqui ajuda muito, fora que você pode estar utilizando isso aqui pra fazer ataques também, ó. Você pode invadir algumas bases por cima, literalmente por cima. Subir em uma montanha, pular e sair só dando pequenos toques aqui no jetpack, enquanto você fuzela todos os piratas e faz essa invasão. Isso é muito bom e ajuda muito na sua gameplay. E essas foram as 10 dicas essenciais que eu tinha pra passar pra vocês de Starfield. E se você quer receber algumas outras dicas avançadas, não esquece, já se inscreve aqui no canal pra não perder nada de Starfield e outros games que eu trago aqui no canal. Se você já é inscrito, deixa o seu like aqui e não esquece de deixar seu comentário com alguma dúvida ou sugestão aqui, ó, de Starfield. Eu espero vocês no próximo vídeo, espero que tenham gostado. Valeu e tchau, tchau!